Pô, eu fiz um tratinho, tu viu o tratinho? Fala aí, fala aí, e aí? Belezão? Mãe, a moça de iogurte! Fala palhaçada! Chegou! Cadê a coroa? Quero botar uma novidade pra ela. Ela tá lá dentro, tá resolvendo umas paradas aí que tá me ajudando com os negócios. E a Marraia não é caô não, hein? Dessa vez é coisa séria. Eles estão trabalhando na casa do ramo da construção. É, exatamente, construção. Estamos trabalhando em construção mesmo. Essa almofara eu joguei fora, teu pai se reuniu nela. Ai, que monge de novo. A construção que estamos fazendo é uma construção de coisas de natureza, se crer as coisas que estamos fazendo ninho pra pássaros, que de rola eu entendo, rolinha. Ai, que coisa mais linda, mãe. Deixa eu te ajudar. Não, porque eles vão achar que é predador, os pássaros. Querida, não sei não, eu não tô conseguindo engolir essa história, não. Claro, você não é de engolir história, você engole outras coisas. É verdade. Querida, me respeita. Respeita que eu sou comprometido. Eu tô falando isso porque tudo que envolve Pablo... Desculpa, mano. Mas tudo que envolve Pablo tem sujeira no meio, né, mãe? Como você é uma bicha invejosa. Você não pode ver ninguém feliz que você sente inveja. Que sentimento pequeno. Pequeno. A quem você puxou... Você? Olha só, Pablo... Adorei. É esquisito pra caramba. Pablo tá aí... Tá felizão, né? Claro, mano. Tá felizão, né, palhaço? Marraia... É, sempre que esse maluco tá desse jeito, tem problema na história, hein? Pablo ganha o dinheiro. É ruim, hein? Ô, Pokémon. Olha aqui, quero falar um negócio contigo. Eu quero saber por que é esse uniforme patético aí, Marraia? Nossa, um crimeão. Ih, não é patético nada, brother. Aí. Que que é isso? Bonitão. Mas que que é isso, filha? Ó, eu estou vestida assim que estou trabalhando de assistente do fiscal de obra do funicular. Estou pleiteando uma vaga para ser efetivada. Gostou? Tô muito emocionada, cara. Porque eu nunca imaginei que eu fosse ter uma filha, sabe? Que pudesse ter um décimo terceiro... Se a gente der um abraço coletivo agora do nada. Não precisa não. Abraço coletivo! Do nada! Do nada! Parraço coletivo! Vem cá! Vem cá, jovem! 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 Vem cá! Vem cá, jovem! Que vibe, gente! Vem cá, jovem! Quem vai estar vibrantando aí? Vem cá, jovem! Olha, olha, olha! Tem que atender aqui! O celular, o celular está vibrando aqui. Pera aí. Deixa eu ver um negócio aqui. O que é isso? Respeita a Marra está no telefone, gente. Vai lá! Que que houve? Que houve? Meu chefe aqui dizendo que tá dando problema lá na obra da linha 2 do funicular. É um problemão lá que eu tenho que ir lá resolver, é um problema. Ele não falou o que que é? É segredo. Só no próximo. Bom trabalho, Marra! Valeu, valeu, eu tenho que ir lá resolver. Valeu, Marra! Caramba, caramba. Que carinha é essa, Marraia? Tá dando problema lá na linha 2, na obra do funicular. Vou ter que ir lá resolver, ver o que que tá rolando. Ih, menina, tá pelo jeito, quase tá feia, né? Quem é que vai apagar esse fogo? Eu, né? Eu. Eu devia ter apostado o meu salário de que ia dar merda essa obra da prefeitura. E desde quando você tem salário? Tem um salário mínimo. Quer ver aqui, ó, a linguinha dele? Capa porra. Mas gente, deve ser um problema na fundação, deve ser. Faltou o A. A fundação da tua cara é nessa janela. O que quer ver? Vai, vai, vai!